Queridos irmãos e irmãs, a liturgia desta quinta-feira nos apresenta a perícope tirada do Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículos de 47 a 54. Esta perícope está arquitetada e esquematizada através de versículos que podemos dizer que são versículos chaves para compreendermos essa perícope. O primeiro versículo é o versículo 47, onde Jesus vai dizer Ai de vós que construís mausoléus para os profetas que vossos antepassados assassinaram. Depois os versículos 50 e 51. Assim, diz Jesus, se pedirá conta a esta geração de todo o sangue de profeta derramado, desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o de Zacarias. Depois o outro versículo é o 52, onde Jesus diz Ai de vós que ficasteis com a chave do saber, vós nem entra e nem permite que outros entrem. O esquema do Evangelho, arquitetado nestes versículos, é simples de se compreender. O profeta que denuncia crimes e anuncia desgraça é eliminado. E nós temos um exemplo bem claro disso lá no Livro dos Reis, no capítulo 22 e também em Isaías, capítulo 30, versículo 10 a 11. Depois se constrói para este profeta um mausoléu como homenagem póstum. Profeta morto não fala. Então Jesus aqui está nos alertando contra a hipocrisia. A mensagem profética deve ser aceita no momento em que é anunciada e não depois que o profeta morre. Profecia, minha gente, na Bíblia. Ser profeta na Bíblia não é somente aquele que anuncia o que vai acontecer no futuro. Mas profeta na Bíblia é aquele que faz a vontade de Deus no momento presente e aponta a vontade de Deus para o futuro e ensina os outros a caminhar na vontade de Deus no futuro também. Esse é o verdadeiro profeta. Sendo assim, o esquema do Evangelho pode abranger várias gerações. Uma é eliminada, o profeta, outra lhe dedica um mausoléu. Todas são membros da mesma família. Daí, remontando a Abel, não o converte em profeta, mas denuncia os assassinos de profetas como fratricidas, herdeiros do pecado original contra a fraternidade. Depois, citando Zacaria, encerra uma série histórica, com o agravamento do lugar onde se cometeu o assassinato. Falta depois ainda na série de Jesus, mas sua sorte fica apontada de sobra para os leitores de Lucas. Jesus é o verdadeiro profeta e a sorte dele será a sorte dos profetas. Também ele será assassinado, porque profetizou, porque foi um profeta de Deus, falou a mensagem de Deus, viveu a mensagem de Deus e mostrou a verdadeira profecia. Mostrou que ser profeta é viver também e apontar esse caminho de Deus. Depois, no versículo 52, vós tendes a chave da sabedoria. Ou seja, chave da sabedoria é uma expressão bíblica aqui no Evangelho de Lucas que representa a compreensão da Escritura. Os letrados da época de Jesus estudavam para ter essa compreensão, mas não entenderam nada da Escritura, porque a Escritura aponta para Jesus. Jesus está ali como profeta e como realização das Escrituras, mas aqueles letrados não compreenderam, não entenderam isso. Por isso, que em João capítulo 5, Jesus vai criticar esses letrados, dizendo, vós prescrutais as Escrituras, tentando encontrar nelas a mensagem da salvação, mas não encontraram, porque a salvação está aí na figura e na pessoa de Jesus. Por isso, no Evangelho ainda de hoje, Jesus vai dizer, assim diz a sabedoria de Deus, eu lhes enviei profetas e apóstolos. Alguns eles mataram e perseguiram. Sabedoria de Deus é algo também que nos deve chamar a atenção. A sabedoria de Deus é a ação de Deus presente em cada coisa. Então, minha gente, nós devemos perceber essa ação de Deus, essa sabedoria de Deus no Seu Evangelho, para que nós não façamos assim como aqueles que fizeram, assassinaram os profetas. Que a sabedoria de Deus, a sensibilidade de Deus, nos ensine a sermos dóceis e sensíveis à Palavra de Deus, para que possamos acolhê-la, para que possamos vivenciá-la, para que possamos deixar a profecia ecoar no nosso mundo, para que ecoando a profecia no mundo e no nosso coração, possamos nos converter ao reino, à figura e à pessoa de Jesus e possamos sempre fazer a sua vontade no cotidiano da nossa vida. que o Evangelho de hoje, meus queridos, nos ensine a docilidade de acolher e de viver a Palavra de Deus. Que o Evangelho de hoje nos ensine a sermos verdadeiros profetas, a sermos pessoas que fazem a vontade de Deus no momento presente e que apontam o caminho certo e o caminho de Deus para o futuro, para tantas pessoas que nos rodeiam. Meus queridos, que o Evangelho de hoje nos faça pessoas sensíveis à ação e à Palavra de Deus no nosso coração e que nós possamos, meus amados, meus queridos, haver em Jesus esse profeta por excelência e seguirmos o Seu exemplo. Que Deus nos abençoe, que a Virgem Santíssima nos ensine a dizer sempre sim ao projeto de Deus e à Palavra de Deus na nossa vida. e a Palavra e a Palavra de Deus Obrigado.